Música A lua fica a brilhar Tenho dentro do meu peito Tenho dentro do meu peito Muito amor para te dar Muito amor para te dar É isso que eu mais desejo A lua fica a brilhar A lua fica a brilhar Põe o salvo ao empejo E a roça de onde seca Foi se queixar ao jardim O jardineiro lhe disse E o jardineiro lhe disse Tudo que nasce tem fim Põe o salvo ao empejo A lua fica a brilhar Tenho dentro do meu peito Tenho dentro do meu peito Muito amor para te dar Muito amor para te dar É isso que eu mais desejo A lua fica a brilhar A lua fica a brilhar A lua fica a brilhar A lua fica a brilhar